No Tag de Volta aí galera, vamos falar de mais um assunto e que não é clickbait. É verdade galera, GAMP-R tá sendo cotado para estar jogando no Ajax. O Ajax prepara uma oferta de 20 milhões de euros pelo GAMP-R. Já prepara uma oferta de 20 milhões, que é um valor acima do que supostamente o Porto está querendo pelo PP. E é o valor que o empresário do PP pede para levar o PP para o Porto ou para qualquer que seja o time. Vamos falar sobre isso e o porquê e onde, quando e como isso está acontecendo. Mas quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Onde vocês conseguem ver notícias, acompanhar tabelas de qualquer competição de futebol do mundo. Eu tenho sempre na minha mão aí o celular com o aplicativo instalado da OneFootball. Baixa pelo link na descrição que além de vocês ajudarem o canal e ser de graça também o link. Vocês vão estar sempre por dentro de tudo sobre futebol. E é tanto para Android como para iOS e o iPhone. Beleza? Então, baixa o aplicativo agora. Então, galera, vamos falar então sobre o Jean-Pierre. O porquê, o quando, o como e da onde é que surgiu isso. Então, essa informação já veio ontem à noite. Deixa eu pegar aqui o site certo para falar para vocês, galera. Que é um site da Holanda. É o Ajax One. Um site que, de fato, é um portal de notícias lá do Ajax. Onde sempre trazem bastante informações. E essa notícia está se circulando para que o Ajax, de fato, esteja querendo dar uma proposta aí de 20 milhões de euros. E eles lá já estão falando que essa proposta está abaixo do valor do Jean-Pierre. Que eles estão estipulando que seria de 30 milhões de euros. Mas que o Ajax vai oferecer 20. Cara, eu acredito que por 20 milhões de euros o Grêmio venderia. Eu acho, cara, eu acho que é um valor que, mano, com toda certeza, com toda certeza, na verdade, o Grêmio venderia. Porque, cara, o PP, que para mim está sendo um dos jogadores mais importantes. Por mais que ultimamente não tenha apresentado um futebol tão grandioso assim. Está sendo um jogador com mais relevância. E por 20 milhões ele já iria. Então, o Jean-Pierre provavelmente também estaria indo por este valor. Tá, galera? Então, o Jean-Pierre está sim sendo monitorado pelo Ajax. O valor estipulado é de 20 milhões de euros, sim. E só para lembrar também que em 2017 o Ajax pagou 15 milhões de euros pelo David Neres. E em 2020 ele contratou o Anthony por 22 milhões de euros. E a negociação pode chegar até 29 milhões de euros dependendo das metas também, né? Tudo isso em relação ao Anthony, né? O jogador do São Paulo que foi para o Ajax. Os dois jogadores eram do São Paulo, na verdade, né? Tanto o David Neres como o Anthony. E o Jean-Pierre é um jogador que eles estão querendo por este valor de 20 milhões de euros. Que não é nada impossível nem do Ajax, de fato, pagar e nem do Grêmio recusar, né? É um valor alto e que eles, de fato, querem levar ele para esta janela agora. A janela de transferência está, cara, quentíssima. Os clubes europeus estão muito querendo contratar os jogadores. E sabe o porquê? Um dos grandes motivos também, cara, não se sabe como é que vai ser as coisas daqui para frente. Estão aproveitando a vacina, né? Não posso falar o nome, cara. Eu ia falar, mas do vírus, né? Do vírus. Estão os jogadores viajando, está tudo voltando, né? Estão tentando voltar na normalidade. E não se sabe se, cara, se vai ter reação, se vai ter uma outra onda da pandemia. Então, cara, eles estão aproveitando agora para fazer as contratações e levar o quanto antes para não perder tempo, para não perder a oportunidade de ter esses jogadores nos seus times. Vai que acontece algo, uma outra onda, algo do tipo, sei lá, cara. Algo que faça com que os campeonatos, apenas os campeonatos de um próprio continente ou só os campeonatos nacionais aconteçam, não se sabe. Então, cara, eles já estão procurando jogadores de todos os lugares e principalmente do Brasil que eles sabem que aqui é uma fábrica de talentos. Então, eles estão querendo levar os jogadores daqui do Brasil direto lá para a Europa. E eles estão querendo para esta temporada, para janeiro agora, para essa janela. E esse é um grande problema para o Grêmio. Que em fevereiro, dia 3 de fevereiro e dia 10 de fevereiro, temos a final, as duas finais contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E poderemos estar sem PP e sem Jean-Pierre, dois grandes jogadores que fazem total diferença no time do Grêmio. E isso aí é um problema realmente, galera. Mas, manos, vamos ficando com o vídeo por aqui. Eu quero mandar um salve aí para o pessoal que comentou o vídeo, o penúltimo vídeo que foi o do título. O Grêmio pode receber 182 milhões no início de 2021. Cara, pode receber até mais, né? Agora, mudando, né? Falando um pouco, pode receber até mais se vender o PP, o Jean-Pierre e ganhar a Copa do Brasil. É, manos, mas não sei, né? Vendendo os dois, não sei se a gente consegue ganhar sem essas duas peças que seriam de extrema importância. Então, salve para todo mundo aí que comentou nesse vídeo. Atalia Antunes, Tassiano do Bigode, Futebol Apaixonado TV. O Lucas Almeida falou, salve, mano, sou muito seu fã e acho que se o Grêmio vender o PP, teria que investir em jogadores bons e não em jogadores meia boca, tipo aqueles extruzeiro. Verdade, Lucas, tamo junto. Renan Souza, Gabriel, Futebol TV, que é o Pedro, salve, salve. O Murilo Bonato, o Kevin Vendovato, o Kantz, o Matheus Ichan, o Alessandro Limadil, o Renato Gaúcho, perfil fake aí do Renatão. Júnior Duarte falou que o meu trabalho é espetacular, abraço, valeu, Júnior, tamo junto. Everton Carvalho, Deus no comando, salve, Everton. Andrei Schaffer, Matheus Terra, Augusto, Lance do Futebol, Thiago da Silva, que é de Natal, salve para o Rio Grande do Norte, lá em Natal, tamo junto, gurizada. Valeu, mano, muito obrigado aí, tá gostando do meu trabalho também, valeu, Thiagão. Davi Cauê 26, o Gabriel Marques, Raposinha Agacha, Fred Mercury, Elvis Presley, olha isso, mano. Os mortos ressuscitaram. Eduar Zero HR e Abutre 04. Um forte abraço a todos. Mano, muito obrigado por acompanhar o canal, obrigado pelo feedback que vocês sempre dão. Isso ajuda demais, cara, isso ajuda demais. Ah, e lembrando, cara, eu tô vendendo o meu Xbox, quem quiser comprar, velho, tá aí na descrição o link, eu já compartilhei no vídeo anterior, vai com Kinect, vai com oito jogos, vai com controle, o Xbox tá impecável e vocês comprando esse Xbox, vocês vão estar me ajudando porque eu vou usar o dinheiro pra colocar peças no meu computador. Eu tô vendendo o meu Xbox e vou vender meu notebook também, com placa de vídeo, notebook gamer ali, só que eu preciso vender pra comprar peças pra montar um computador melhor, que eu tô precisando pra fazer as edições dos vídeos. Fechou? Valeu, então, obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui! E aí